A alegria do seu fim de semana começa no Geladão Bar e Conveniência. Bebidas descartáveis e gêneros alimentícios. Geladão Bar e Conveniência. Funciona também o Correio Esponente Bancário do Bradesco. Com atendimento das 8 às 13 horas. Rua Deolinda Gomes, 432. Em frente ao supermercado Menino Jesus. Geladão Bar e Conveniência. De segunda a quinta, das 8 às 13 e das 16 às 21. E de sexta a domingo, das 8 da manhã. Contatos, 999-14-7080 ou 999-15-5001. Venha para o Geladão Bar e Conveniência. Cerveja gelada. Atendimento VIP. O lugar ideal para um bate-papo. Geladão Bar e Conveniência. Geladão Bar e Conveniência.